E quero parabenizar os vereadores aqui presentes, estão todos aqui, se não estão com algum motivo justo, parabenizar vocês por reafirmar o compromisso que vocês têm pela população e pela cidade. No dia de hoje uma sessão extraordinária, está todos aqui confirmando o compromisso. E quero parabenizar a família Primozinha que está aqui presente e dizer que eu estava ali sentado e pensando, há de nós se a gente tivesse mais pessoas com essa garra, com essa capacidade para lutar pelo nosso prazer e pela nossa cidade. Que hoje estamos vendo aí o prazer sendo destruído, as famílias sendo destruídas e a população fria. Então quero parabenizar a garra e a vitória, que essa vitória é de vocês. E quero parabenizar o senhor Rolfo como empresário que é um empresário de muita responsabilidade e exemplo a ser seguido. porque essa peleja que ele vem passando dentro da cidade, ele a todo momento lutou para que continuasse aqui gerando emprego e renda para o município. Então quero parabenizar a pessoa dele e dizer que a terra de Santa Rita, não só a terra da de Assunta, do Abacaxi e da Lago Neral, está aí o representante do Abacaxi que é óbvio, é também que é óbvio, a terra do Primozinho. Então quero agradecer a todos os vereadores que reafirmaram o compromisso com a cidade, e agradecer a família Primozinha e ao chefe de gato dele que em casa se prontificou, e dar uma agilizada no processo. Então obrigado a todos. Aplausos Passo, pago, venga, venga, venga Venga, venga.